Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente, por aqui Domingo, graças a Deus, com muita saúde e amor, né? Hoje eu tô de um banho, gente, maravilhoso, aqui em Mina da Pedra, se encontra próximo da minha cidade, tá? E a gente, tipo assim, viemos de moto, eu, amor, e meu irmão Jorge, minha cunhada Vera e as crianças. E daí agora a gente vai tomar banho, pagamos a entrada, que é bem baratinho, por sinal, gente, e eu trouxe meu óculos de sol, porém ele é de grau, tá? Porque, pra quem não sabe, eu tenho um problema na visão e a claridade e faz com que eu fico chorando no sol. Aí deitando com... igual um besouro fiquei, né? Mas literalmente é isso, gente. É, Lô já tá na piscina e eu vou entrar agora, gente. Tô bem feliz, porque hoje tá muito calor, então, tipo assim, nada melhor do que um banho pra refrescar. Vou gravar um pouco do lugar pra vocês, eu me afastei aqui um pouco na área de mato aqui, pra falar com vocês por conta do barulho do som. Então, tipo assim, vou mostrar a piscina, vai ter muito barulho de som, música, as pessoas falam no alto. Talvez vocês não vão me ouvir direito, entendeu? Talvez eu tenha que deixar mudo ou narrar ou botar música, por conta dos direitos autorais. Mas é isso, gente, partiu, domingou por aqui. Se tu é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever, deixar o likezão de vocês, é de grau, não custa nada pra você. E vai me ajudar bastante pro YouTube entender que eu sou uma profissional de respeito. E é isso, gente, partiu. Agora eu vou... Já vão entrar na piscina, tá, gente? Já são 9 horas da manhã agora. E a gente chegou faz pouco tempo, mas eu vou entrar na piscina já. E é isso, gente, tô muito feliz. Eu vou mostrar meu look pra vocês, eu tô de maior e um short, porque assim, né, é um banho familiar, disse que não pode ficar de biquíni. Eu coloquei até, mas não pode, então eu botei um shortzinho e um maior. E é isso, gente, bora lá. Vou mostrar meu look e vou mostrar também a piscina em si, né? Aqui tem duas piscinas, são três piscinas, uma pra crianças e duas pra adulto, tem a escorrega também. Tipo assim, é muito, muito legal esse lugar. E é isso, vou tirar foto agora por aqui e vou gravar um pouco pra vocês. Partiu. Domingou! Pronto, gente, agora eu vou começar mostrando a piscina. Eu tô aqui no lugar alto, tá? É um lugar muito, muito lindo, gente. É uma vista, tipo assim, de outro mundo, perfeito mesmo, assim. As pessoas podem trazer churrasqueira, pode trazer almoço, o que você quiser, entendeu? Aqui tem lugar pra comprar, mas também ele deixa opcional. Você pode trazer da sua casa, que é bem melhor. As pessoas aqui tão fazendo churrasco, ó, tá vendo? Pode trazer. Só que a gente não trouxe, a gente vai comprar aqui. E é muito grande, gente. A piscina é lindo o lugar, perfeito. O maridão tá aqui comendo as unhas, dá um oi aí. Verona Edmaria. Oi, gente. Muito sensudo. Mamãe, vem na água também. Vem, olha aqui, ó. Oi, gente. Minha filha, a gente viu o peixinho, ó. Olha aqui, Helô. Olha, mamãe, olha aí. Cuidado pra não cair, viu? Eu tô, eu tô pegando o beijo. Eu tô na meluncia, tô linda. Eu tô aqui, eu tô aqui. Arthur, tá zelada, minha mãe. Essa água tá muito zelada, meu amor. É, eu tô pegando o beijo. Agora eu vou lá, que você vai falando de cama aí. Eu tô amadando. Tá bom, meu amor. Nada. Não vejo você nada. Você me ajuda, fica sentado. Oi, oi. O que foi? Brincadeirinha. Eu sei nadar, gente. Eu não tô falando de vergonha. Eu não tô com filha da minha mãe. Vai, Maria. Vai, Lu. Vai, Lu. Eu não me lembro quando eu aprendi a nadar. Arthur. Mamãe, eu fui matar. E você? Ei, Jardim. Olha pra cá. Vem, Luiz. Olha. Mamãe, olha aí. Eu tô nem que tá deslandando. Prestou água? Acho que sim. Depois tu vê. Gente, minha irmã vai entrar, vai sacar a piscina Gente, ele vai secar a piscina agora, baby 1, 2, 3 e vai E aí Música Música Lá já é 10h40 da manhã, lá para 11h40 meu dia, a gente vai almoçar e almoço a vocês, tá? A gente vai comprar almoço, e aí? Aqui, amor! Ô, Gael! Oi, meu amor! Tá com frio, mamãe, tá com frio, amor! Tá lanchando ali. E agora vamos tirar umas fotos, né, para deixar registrado esse dia, e eu vou mostrar para vocês. O lugar aqui é muito lindo, sério, já tomei banho um montão, saí para fora para esquentar, porque eu estava com muito frio. E é isso. Olha, gente, como o lugar aqui é lindo, ó. A gente vai lá para a montanha. A gente vai lá para o lago, para alagar tudo. Gente, agora a gente vai almoçar, né, por aqui agora, de novo. E a gente já lanchou, agora vamos almoçar, ó, 3h da tarde. E é isso, eu vou mostrar para vocês o meu prato, tá? O prato de Jorge. Dá aí, Jorge, mostra o prato aí, Jorge. Eu sou pobre. Olha, a carne e a linguiçinha. Veroneide. Isso eu não gosto, por favor. Ó, o prato da gata, meu agente, oi. Eu estou de regime, né, eu como só batata, porque é fitness. E o camarãozinho, né, que nós pode hoje. Né, Veroneide? Dá um oi aí. Maridão aí, ó. Tá o pai, tá o filho. Meus amores, finalizamos por aqui, né, Vera? Hoje, depois, é só. Hoje é só, pessoal. Nós chegamos 8 horas da manhã. Estamos saindo quase 5 da tarde. Literalmente, nos divertimos muito, muito. Olha a Elô, gente. Ó, gente, ficou uma Elô, ficou uma oreninha, ó. A gente compramos uma boia para a Elô, gente, ó. Tu gostou, Elô? Como é que fala para as pessoas? Obrigada. E é isso, gente, partiu, né? Olha o maridão, gente, ó. Vamos embora? Gente, foi muito bom, muito legal, muito gostoso. Nós nos divertimos horrores, né, mas... Chegou a hora de partir. E é isso, partiu, vamos para casa. Dá banho nas crias, né? Lavar esse cabelo que tá aqui duro. Inclusive, não tinha... Tchuchinha nem presilha. Eu amarrei com saco de lixo, gente, ó. E é isso, gostei, né? Vou pôr capacete agora. E é isso, partiu para casa, gente. Vamos pegar a moto. E vamos, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui, tô bem vermelhinha. Até gostei, que eu precisava de uma cor, né? Que tava muito pálida. Vou ficando por aqui agora. Um beijo, mas fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Esqueça de comprar a sua segurança, tipo essa. É? Sim, para você não afogar. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.